Salve, salve, colatera. Nós estamos aqui na Casa da Cultura, professor Falso Teixeira, onde é o nosso trabalho aqui cultural, graças à direção da Marlene Almir, aqui na Casa da Cultura, com os nossos professores. Hoje está acontecendo o sarau de Madera 2019. São alunos se apresentando com professores, muitos alunos, inclusive, especiais. Então, realmente é um trabalho maravilhoso, mas a gente sabe oferecer a música dessas pessoas que têm como que gostam, uma oportunidade. Você precisa conhecer mais o trabalho da Casa da Cultura, professor Falso Teixeira. Vários instrumentos, vários trabalhos. É um espaço onde pode fazer exposição. E hoje, né, está acontecendo agora, neste momento, quinta-feira. Hoje é dia 7, né, eu já estou aqui a cultura, né, nesta quinta-feira, ao vivo, esse sarau, Primavera e Verão. Ainda você pode ver, tem muita coisa aí. Ok? Viva cultura, viva colatino. Meu abraço no coração de todos.